Carolina Parateira de mulher 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 É uma menina tão difícil esquecer A dor me cumprir Olhar tem o vento autorecente Que me faz enlouquecer E eu morrer diz que eu não vou me enganar Parateira de mulher Parateira de mulher Ela não tem isso saber Por isso eu sou antes Começo que vou apaixonar por você Carolina é em fã muito honradão Carolina você deixa beber 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 Carolina precisa de falar Carolina eu vou amar você Se conhece quando fica um pouco até te ver Quando eu te ligo vou ter pra te ver Só era outra coisa que eu queria te dizer Eu tenho um tempo Eu nem vou deixar pra lá Apenas o meu primeiro O que você quer fazer Faço um pedido que eu virei realizar Olha meu amigo Eu digo que ela só me dá prazer Eu quero lhe conversar em lhe dar uma guerra Carolina eu decido te dizer Carolina eu decido te falar Carolina eu decido te falar Carolina eu vou amar você Carolina eu vou te dar muito carinho Eu vou te dar beijinho no cancote Carolina eu vou te dar muito carinho Major né Carolina eu vou te dar Carolina eu quero te dar Carolina eu quero te dar Carolina eu preciso te enc River Carolina eu tô deixando te falar Carolina eu preciso te encontrar Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo